Oi oi pessoal, Polis aqui. No vídeo de hoje vim apresentar pra vocês esse imóvel que conta com dois sobrados no quintal. O primeiro sobrado conta com dois dormitórios, assim como o segundo. O imóvel conta com duas vagas de garagem, localizado no bairro Vila Palmares, em Santo André. Já imaginou poder receber sua família e amigos por aqui? E aí, gostou? Entre em contato conosco. Nossos profissionais estão prontos pra te atender. Beijinhos da Polis!